caros amigos, polaco para o canal órfãos do sinal vermelho no vídeo de hoje temos banho, uno perdido, economia de seta e fechada monstra do eustácio bicicleta no acostamento no sentido contrário e pedrada curtam e comentem o vídeo, inscrevam-se no canal um abraço e até amanhã ooooh 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 Porra, ou não? Eu vou ter sinal fechado, cada um não vazarem Eu vou ter sinal fechado, eu vou ter sinal fechado Usa seta, velho retornado Usa seta, pão no cu Caralho, eu fiz uma puta Velho, eu fiz uma puta Ainda jogou o carro pra cima Mas olha só Ah, o meu joelho Ah, porque ela pulou no joelho, a pedra Caralho, eu fiz uma puta Caralho